Música É isso aí o verdadeiro transporte de notícias e arrancamos agora. Pois é, porque no jornal de hoje veja como foi o primeiro dia de transporte interno no campus e confira o que acharam da cidade dos visitantes que vieram Santa Maria nas férias por causa dos eventos da UFSM. Saiba como foi o retorno às aulas da universidade e quais as expectativas para o segundo semestre eletivo com o pró-reitor de graduação. Fique conosco, este é o Jornal da UFSM. Música Desde a segunda-feira, alunos, docentes, técnicos administrativos da universidade contam com o transporte interno aqui no campus. E ontem começou o transporte entre os campi da universidade, que vai facilitar o deslocamento entre as unidades de ensino que ficam fora de Santa Maria. Quem frequenta o campus de Camubi pode usar o novo serviço de segunda a sexta, das 9h às 5h da tarde. A ação busca aumentar a acessibilidade dentro do campus. O ônibus conta com 22 lugares e atende os principais pontos de circulação dentro do campus. Para utilizá-lo, é só apresentar a carteira do estudante ou o crachá. Nossa, isso sempre foi um sonho da comunidade universitária. Os estudantes pediam muito, técnicos e docentes. Afinal, aqui, isso é uma cidade, para quem não conhece. O deslocamento fica muito difícil. Uma pessoa sair dessa ponta e ir até a outra, ela leva uma hora a pé. Então, eu acho que isso só vem para somar e facilitar a vida de todos. Interessante, porque os prédios, tem muito prédio longe um do outro. E essa ligação, antes era feita com o carro da universidade. E muitas vezes não tem condições de fazer, né? E agora o ônibus passando em determinados horários, que todos vão ficar sabendo, em todos os prédios. Então, a pessoa pode se programar para usar esse micro-ônibus, esse transporte, né? Para ficar melhor para todos. Ana Júlia foi a primeira aluna do campus a utilizar o transporte interno. Acho que é uma coisa que traz vantagem para todos os alunos, funcionários, servidores. E se bem divulgado, acho que pode ser bem aproveitado aqui dentro. A partir desta terça-feira, 12 de agosto, entra em atividade o transporte intercamp. A ideia é facilitar o deslocamento entre os campos de Santa Maria, Federico Westphalen, Silveira Martins, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões, para alunos, professores e técnicos administrativos. É importante porque nós vamos permitir um aumento da possibilidade do potencial deslocamento entre os campos de Frederico Westphalen, Palmeira e Santa Maria, racionalizando também o uso do transporte, né? Ou seja, as pessoas vão se acostumar com o passar do tempo de que terças e sextas-feiras, embora seja um serviço experimental e inovador, poderá ser adequado essa determinação do senhor reitor para atender a comunidade universitária, professores, funcionários, técnicos administrativos e estudantes. Para utilizar o transporte intercamp, os interessados devem fazer um cadastro no centro de origem. Assim, farão parte da relação de passageiros que fica em posse do motorista. E a segunda-feira universitária da Grif, o FSM, começou ontem. A estande estará hoje e amanhã no RU2, que fica atrás do Centro de Tecnologia. E sexta-feira, no Centro da Cidade, no RU do Prédio da Antiga Reitoria. A Grif fará amostra de seus produtos aos campos de Silveira Martins nos dias 25 e 26, Palmeira das Missões dia 1º e 2º de setembro, e Frederico Westphalen nos dias 8 e 9º, também do mês de setembro. Lembrando que os produtos estão com 20% de desconto, e o objetivo da campanha é aproximar a marca do FSM com o público. Dois eventos do Departamento de Matemática movimentaram Santa Maria na semana passada. A Escola de Inverno Educação, dessa disciplina, e o Encontro Nacional do PIBIT, trouxeram estudantes de diversos locais do Brasil, aqui para a universidade. E a equipe TV Campos encontrou um grupo de acadêmicos, que veio lá de Brasília, e aproveitou o último dia do evento para conhecer a cidade. E aqui no Centro de Santa Maria, eu encontrei um pessoal lá de Brasília, que veio para um congresso de matemática na Universidade Federal de Santa Maria. Vou conversar um pouquinho com eles aqui, tudo bem? Como é que é teu nome? Daniela. Daniela, o que está achando do frio de Santa Maria? Nossa, está muito frio, mas está gostoso. Quando é que vocês chegaram aqui? Nós chegamos na quarta-feira, por volta de 5 e meia da manhã. E a volta, quando é que vai ser? Hoje ainda. Lá para a meia-noite, a gente está pegando o ônibus para Porto Alegre. E o evento, como é que foi? Nossa, maravilhoso. Muito organizado, palestrantes de qualidade, muito bom, muito proveitoso. Vocês vêm de onde lá? De qual universidade de Brasília? Nós somos da Faculdade Jesus Maria José, Itaguatinga. Vocês todos vieram juntos? Viemos juntos, sim. Todos colegas? Todos colegas. Nunca veio ao sul? Não, nunca vim. Estou gostando muito. O pessoal é muito agradável, muito receptivo. O congresso está sendo muito bom, a experiência é muito boa estar aqui em Santa Maria. E nesse último dia de evento, resolveram dar uma de turista aqui na cidade? Dar uma de turista aqui, passear um pouquinho da cidade, conhecer um pouquinho de Santa Maria. O que está achando da cidade? A cidade é maravilhosa, o povo é muito receptivo, né? Então, assim, só tem que dizer coisas boas de Santa Maria. Está sendo um prazer estar aqui. Vir assim com os colegas facilita a viagem? Facilita. Atrapalha um pouco. São pessoas que a gente não gosta muito, sabe? Mas é bom, é bom vir em grupo para cá, assim. Foi muito bom. É divertido. O evento foi toda semana aqui? O evento começou na quarta-feira mesmo. Então, nós chegamos na quarta de manhã e já fomos direto para o evento. Só dormimos uma horinha, mas fomos direto para o evento. Está valendo a pena? Está valendo. Muito a pena. O teu nome? É Jonathan. Também não conhecia aqui em Santa Maria. Não, é a primeira vez que vim aqui. Estou gostando muito. O frio aqui é um desagradável. Eu vendo que tu está bem aí, né? Equipado com a touca. Como é que vai ser lá em Brasília? Não vai poder usar mais. Não, agora só a próxima viagem. O que está achando desse evento na FSCM que termina hoje? Nossa, maravilhoso. Está sendo muito bom mesmo. As palestras, conhecer aqui, está sendo muito bom. Maravilhoso. Vocês vieram apresentar algum trabalho? Sim, a gente veio apresentar os quatro e a coordenadora que orientou a gente todo o tempo, né? Sobre o que é o trabalho? Sobre a educação matemática, né? O nosso é sobre a resolução de problemas no ensino da matemática, né? Como alternativa para ensinar matemática de uma forma diferenciada. Por isso que eu ia perguntar, assim, por que existe tanto esse mito de que a matemática é o terror dos estudantes na educação? Por quê? Olha, eu acho que, assim, eu acho que é mais... tem um lado que é da tradição, né? Antes de conhecer mesmo, já fala assim, nossa, matemática é difícil e fica essa coisa. Antes de ir lá, se aprofundar um pouco, a forma de ensinar também. Antigamente era muito tradicional, né? Era só colocar aquelas regras, aquelas fórmulas e aí dificultava muito. E aí o estudante já ficava com medo de ir, se apropriar daquele conteúdo que às vezes nem era tão difícil. E aí já ficava com medo e já fica essa coisa. O nosso é difícil. Tá bom, pessoal. Obrigado, viu? Parabéns pela... por esse... escolha para fazer matemática, né? E que vocês sigam aí levando a educação para todas as crianças do nosso país. Obrigado e parabéns, viu? E a campanha Livros Livres está de volta ao FSM. A ideia é promover a troca de livros entre a comunidade. A campanha iniciou no segundo semestre passado. E para participar, basta ir até o ponto de troca com um livro. E trocá-lo por algum outro que esteja lá no instante. Até o final da semana, o ponto de troca permanece no Cefed, o Centro de Educação Física e Desportes. E no dia 18 até o dia 23 estará lá no hall do Centro de Tecnologia, no CT, né? E após, seguirá para os campos de Silveira Martins, primeiro das missões e Frederico Vercifalho. Vamos ao intervalo? Então, na volta, saiba como está a movimentação com o retorno das aulas no FSM. Isso aí, estamos de volta. É o campus da UFSM retoma aquele movimento habitual nessa semana. O segundo semestre letivo iniciou com a volta das aulas e novos estudantes aqui na universidade. Nem a neblina do dia 11 de agosto escondeu a movimentação no campus da UFSM. A data em que se comemora o dia do estudante coincidiu com o retorno dos alunos à rotina de aulas. Bruno é estudante de Engenharia Civil e começa o segundo semestre do curso. Ah, li bastante nas férias. Eu tentei esquecer, assim, de tudo que era da faculdade. Enquanto alguns estudantes veteranos retornam às aulas, outros chegam aqui na universidade pela primeira vez. O clima é de festa, integração e também de novos desafios. É assim. Os cursos que recebem nova turma no segundo semestre do ano preparam atividades especiais para recepcionar os novos estudantes. São os alunos que estão vindo para nós, eles vão ficar cinco anos aqui, eles vão passar mais tempo da vida deles nesses cinco anos aqui do que em casa. Então, o fato de nós recebê-los bem, de nós colocarmos à disposição deles as nossas instalações, isso é extremamente importante. Eles saberem que podem contar com a gente. Kêmely é caloura do curso de odontologia e ontem foi seu primeiro dia na universidade. Foi, no começo, um pouco assustador, como veterano, assustando a gente como se fosse um professor, mas foi bem legal. Eles são bem queridos e eu estou gostando bastante. E o que você está achando da universidade? Eu também gostei. A aula foi bem legal, eu esperava que fosse mais assustador, mas foi bem legal. Todo mundo chega meio perdido, assim, né? Não sabe direito onde é que está, não conhece a maioria das pessoas. Daí a gente mostra para eles, por exemplo, onde é o RU, a biblioteca, o Xerox. Alguns centros de ensino também realizaram iniciativas de recepção aos acadêmicos. O CCSH, Centro de Ciências Sociais e Humanas, por exemplo, confeccionou materiais de boas-vindas. Tudo para que esse semestre comece com o pé direito. Isso aí, esperamos que todos os alunos, então, tenham um ótimo semestre. E o pró-reitor da graduação, o Albertinho Luiz Galina, também falou com a TV Campos sobre essa expectativa, né? Para esse semestre que inicia. A pró-reitoria de graduação, ela primeiramente saúda a todos os estudantes, os estudantes que estão retornando às aulas, os estudantes que vão iniciar o segundo semestre como seu primeiro semestre na universidade, os professores, os gestores, que é diretores de centro, coordenadores de curso, chefes de departamento, e deseja a todos um bom segundo semestre. A pró-reitoria de graduação, ela tem, ao longo da sua história, sempre essa preocupação de estar junto com o acadêmico nesses primeiros dias de aula. E a gente atua de várias maneiras frente a essa, a nossa comunidade estudantil. Nós atuamos em conjunto com outras pró-reitorias, por exemplo, com a PRAE, em relação à assistência estudantil, em relação à permanência. A gente também tem uma atuação junto ao DERCA, que é relativo às informações da vida acadêmica, da vida do estudante dentro da instituição. A gente atualmente também tem se aproximado mais com atividades junto à biblioteca central, onde o estudante também pode obter informações acerca das suas atividades acadêmicas dentro da universidade. E a gente está à disposição, enquanto pró-grade, dos cursos e dos estudantes para as informações, desde as mais rotineiras até informações a respeito daquilo que diz da sua formação em geral. A ProGEP, a pró-reitoria de gestão de pessoas, vai ofertar quatro cursos de capacitação para os servidores do FSM. Isso será feito em parceria com a Escola Superior de Administração Fazendária. Os cursos são licitações e contratos, licitação e prática de concessão de diários e passagens, fundamentos de gestão de projetos e gestão de fiscalização de contratos. Bom, os interessados devem realizar a pré-inscrição através do site da ProGEP e confira as datas de inscrição e os vídeos da realização de cada curso no site da UFSM. Amanhã começa o 23º Festival Nossas Expressões. O evento acontece no restaurante universitário ONU, na Boate do DCE e no Largo da Gália. Nessa edição, o tema do festival é Como você se expressa na cidade de cultura e traz exposições artísticas, mostras literárias, apresentações musicais, debates, oficinas. O festival é organizado pelo DCE, o Diretor Central dos Estudantes, e tem o apoio da praia para a Reitoria de Assuntos Estudantis. O Nossas Expressões começa ao meio-dia e meia de amanhã, no restaurante universitário. Sabe agora algumas oportunidades que a universidade oferece? Olá! Início de semestre na universidade é cheio de oportunidades e hoje nós trouxemos algumas que a UFSM está oferecendo. A Praia está selecionando o bolsista para trabalhar no Lince, o laboratório de informática do Centro de Educação. Os candidatos necessitam ter alguns conhecimentos específicos para atender o público do laboratório. A carga horária é de 16 horas semanais e mais informações você encontra com o Everton no Lince, na sala 3238C, no prédio 16. E a Copervis vai realizar um curso direcionado aos professores do ensino médio sobre as mudanças na avaliação da redação do vestibular. As inscrições são de 1º a 19 de setembro no site da Copervis. Mais informações no telefone 3228170 ou pelo e-mail falecom.com.ufsm.br. E o seminário Práticas Pedagógicas e Pesquisa em Educação Especial será realizado de 26 a 28 de agosto, no Auditório Audio Max, no prédio 16 da UFSM. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto pelo e-mail seminarioedespecial.2014.gmail.com ou mais informações você encontra na página do facebook.com.br ceufsm, que aparece agora na sua tela. Bom, por hoje é isso. Não deixem de aproveitar essas e outras oportunidades que a UFSM oferece. Laís Batiste para o Jornal da UFSM. Está certo. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também no site fsm.br.tvcampos. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado pela audiência e até lá. E aí E aí